Hoje teve uma mega operação em várias cidades do estado. Mostrei agora aí o prefeito que está comprando bombom para distribuir na Páscoa em pleno final de maio. Mas aqui na região também é uma ação que faz parte de uma investigação sobre uma possível fraude na licitação do sistema de iluminação pública. O Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram mandatos de busca e apreensão. O esquema fraudulento envolvia milhões de reais do dinheiro público, num esquema que envolvia inclusive agentes públicos e empresários. Ainda pela manhã, equipes da Polícia Civil e da Promotoria de Justiça se encontraram em frente ao Departamento Rodoviário de Máquinas. O procurador do município acompanhou as buscas com o promotor Marcos Cristiano Andrade. O prédio era um dos alvos dos 25 mandados de busca e apreensão. A Operação Luz Oculta, deflagrada pela Polícia Civil, apura indícios de fraudes no sistema de iluminação pública da cidade. Segundo as investigações, apenas uma empresa se habilitou na licitação e acabou sendo contratada por mais de 10 milhões de reais. 7 milhões e meio já teriam sido pagos à empresa que obteve vantagem para participar do processo. Buscas foram feitas também no prédio da prefeitura. Conforme a polícia, há indícios que o projeto técnico que faz parte da licitação foi copiado de outra cidade. O documento não teria informações de Foz do Iguaçu, o que não justificava a troca das lâmpadas do sistema de iluminação pública. Além disso, as investigações se encaminham para identificar o envolvimento de possíveis laranjas, como empresários e agentes públicos na fraude. Nenhum representante da prefeitura ou do Ministério Público quis gravar entrevista. Além de Foz do Iguaçu, os mandados estão sendo cumpridos em endereços suspeitos em Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba, Fazenda Rio Grande e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Esquema graúdo, hein? Coisa de quadrilha especializada em golpes contra prefeituras. Essa questão das lâmpadas de LED aí já está na mil do Ministério Público há um bom tempo. Como é que funcionava o esquema? Só para você ter uma ideia da genialidade desses canalhas que usam a sua inteligência para o mal, para roubar dinheiro do contribuinte. O povo paga sofridamente uma taxa de iluminação pública, uma conta de luz caríssima e ainda tem que dar vida boa, moedomia, regaria para a pilantra. Com o nosso dinheiro não dá. Funcionava assim. Fazia uma licitação e ali na licitação colocava que a empresa deveria ter a certificação da Anatel, da Nel, agência reguladora. Só que só uma empresa tinha esse certificado, que não é necessário, não é exigido. Mas eles faziam isso para eliminar a concorrência. E aí participavam com um projeto que eles cobravam milhares de reais para fazer, que não era deles. Eles cobravam o projeto da internet de outro país, de outra cidade e apresentavam para a prefeitura. Ah, mas alguém dentro da prefeitura teve conivência com isso. Não é possível. Ninguém é tão ingênuo, tão inocente, tão burro assim. Aqui, ah, sai fora aqui não, violão.